Iam jogar fora essa moldura de vidro lá na minha empresa e eu trouxe pra casa pra fazer um vision board. Pra quem não sabe, um vision board é um tipo de mapa dos sonhos em que a gente coloca coisas que a gente quer pra nossa vida e eu gosto muito que ele ataca duas frentes, a mística e a racional. Se você acredita nisso, seu vision board te ajuda a atrair coisas que você coloca nele pra sua vida, como se você estivesse dizendo pro universo o que você quer. Mas se você não acredita, ele te ajuda mesmo assim a ter na sua frente uma visão clara dos seus objetivos pra que isso nunca saia de foco. Ou seja, a gente só tem a ganhar. E você pode usar pra qualquer área da sua vida, seja financeira, emocional, profissional, romântica. A vida é sua e você pode desejar o que você quiser. Antes de partir pro que eu quero conquistar no ano que vem, eu comecei escrevendo o que eu não quero levar desse ano. Tudo que eu tô banindo da minha vida, que eu não vou carregar comigo, vai ficar aqui. Essa folha não vai entrar no meu vision board porque ele é só positivo. Mas vai ficar aqui do meu lado pra eu não esquecer dessas diretrizes. Aí sim eu escrevo o que eu quero conquistar, o que eu quero cansar e experienciar no ano que vem. Você pode fazer em forma de lista de desejos, por exemplo, o que você achar melhor. Eu fiz o contrário da minha lista de bloqueio. Então tudo que eu escrevi que eu não quero levar, eu escrevi agora o que eu vou levar. Desejos alinhados, agora é hora de deixar bonito. Você pode usar revista, jornal, folheto, desenho, qualquer coisa que tiver aí na sua casa. Eu tenho acesso a uma impressora, então eu peguei no Pinterest algumas imagens que são de acordo com o que eu visto para mim. E também imagens que me deixam feliz em geral. E além do meu time de basquete, é claro. 4 pronto, ainda não sei exatamente onde eu vou deixar, mas o ideal é ficar em um lugar onde você possa ver todo dia. Sinceramente, a única coisa que eu tenho dúvida que vai acontecer nesse ano é a vitória do meu time. Mas vamos que vamos, né? A gente tenta.